Oi menina, me chamo Camila, sou dona do blog Mundo da Dona Camila E hoje vou começar a gravar vídeos pra colocar no Youtube Bom, esse é o meu primeiro vídeo, tô um pouco nervosa E nesse primeiro vídeo já vou começar a ensiná-la a fazer uma maquiagem Essa é uma maquiagem preta, essa que eu tô usando Ela é bem legal pra noite e tal, com os olhos pretos assim, boca rosa E ela é assim, ó, olho esfumado, só preto mesmo, boca rosa E essa, e hoje eu vou dar uma primeira dica Se você foca no olho, esquece a boca Se você foca na boca, esquece os olhos Então nada de carregar no olho pretão e colocar um batom super extravagante Nada disso, tá gente? Pelo amor de Deus Se o olho tá bem carregado, uma boca mais light Se você quer um batom vermelhão, coloque uma sombra mais neutra e tal Essa é a primeira dica, então vamos aprender a fazer a maquiagem Então, meninas, eu já tô com o olho pronto, ó E é muito fácil de fazer, é rapidinho Então vamos começar A gente vai pegar o lápis preto E nós vamos passar na linha d'água, rente aos cílios inferiores e rente aos cílios superiores Como se fossem delineados Mas não precisa puxar gatinho não, tá? Vamos lá, sim Vamos lá, sim Não precisa ficar muito certinho O que você fizer E não esqueça de unir aqui, tá bom? Passar um pouquinho de lado É que assim, ó Então Agora nós vamos pegar um pincel Fofinho Esse aqui que eu tô usando é um da Avon Ele é pincel de sombra Não sei se dá pra mim Olha lá, focou É pincel pra sombra Mas ele é fofinho, ó Então o pincel de passar sombra Eu acho que tem que ser mais durinho Então esse aqui eu uso pra fazer esfumar Então a gente vai pegar a sombra preta Essa que eu tô usando aqui é da Fenza Tá? Deixa eu pegar a sombra preta aqui E o esfumado Já me perguntaram Camila, como que faz esfumar? Fazer esfumar Eu, pelo menos, eu faço assim, gente Eu começo a aplicar a sombra no cantinho E vou meio que fazendo Círculosinhas assim E espalhando a sombra É mais ou menos isso Sinceramente, gente É a coisa mais fácil do mundo de fazer Vamos lá É mais ou menos assim Eu vou depositar a sombra Na minha Na marca aqui do côncavo Aí eu deposito a sombra assim Não sei se tá dando pra ver Olha lá Ficou sujo de sombra Agora Eu começo a Fazer os movimentos De esfumar E como vai ser tudo de sombra preta Com esse pincel A gente já vai levar uma sombra lá Pro começo do olho Tá? Nessa Nessa maquiagem O começo do olho Tem menos sombra preta Do que O canto Então Capricha mais no canto Tá? Se você quiser pegar mais Pode pegar tranquilamente Deixa eu ver se tá igual Com o outro olho Deixa eu só pegar Um pouquinho Fica Tá igual Tem que levantar um pouquinho Mais O legal é que você faz um olho E depois você faz o outro Que aí você tem certeza Que vai ficar O mais parecido possível Se você fizer os dois juntos É quase certeza Que você não vai conseguir Então Essa vai ficar Assim Ó Fácil, não? Então agora Eu vou pegar a máscara de cílios Essa aqui É a Super Shock Max Da Avon E o legal da máscara de cílios É você passar mais de uma vez Você tem que esperar Secar um pouquinho A máscara E passar Pelo menos umas duas Ou três vezes Assim Mas você tem que esperar A camada anterior Secar um pouquinho Tá? Vou passar aqui Eu já passei no olho de Karen Então vou passar mais um pouquinho Vou passar duas vezes Você passando assim Duas vezes O efeito fica muito diferente Depois eu passo mais um Nesse de Karen Então Agora a gente vai terminar A maquiagem usando tons rosinhas Eu escolhi esse Blush Rosa pink Da Avon Eu gosto muito dele, gente Vocês vão perceber Que eu uso muito Coisa da Avon Coisa barata Eu não É, vamos dizer assim Eu uso muito coisa Acessível a todo mundo É muito fácil Você Achar um Reveador Avon Ir numa boticário E Enfim É esse tipo de produto Que eu uso Eu não uso produto caro Tá? Porque também Eu acho um desperdício É tudo a mesma coisa Então Ele tá super gasto É porque eu gosto muito Desse rosinha É o rosa pink Vamos pegar com o pincel E vou me dar um leve sorrisinho Pra fazer O do que tá só Do que Há uma coisa Que eu esqueci Uma coisa que eu esqueci Pra desarrumar Minha sobrancelha Eu uso A máscara de cílios Incolor Da Avon Acho que Nem assim vai dar pra ver É a máscara de cílios Incolor Nossa Tem baile aqui Ela agora tem esse Passa do Larindinha Mas ela é transparente Aí Eu vou usar Vamos passar primeiro Já deu uma secada Vou passar mais A máscara de cílios No olho Direito Agora eu vou usar Um batom Mate Da Boticário Esse é a cor Nossa Horrível É a cor 231 Tá É esse rosa aqui Ele é bem mate Eu acho Ele é muito bonito Bom meninas A maquiagem termina assim Olho esfumado De preto Com bastante máscara de cílios Pra dar uma levantada A boca rosa E É isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse meu primeiro vídeo Ai Me nervoso Se vocês gostaram Clique em gostei Tá Se inscrevam no canal Não esqueçam de ir no blog E vou deixar tudo Aí embaixo No Não sei como chama isso Sei lá Na caixa de informação Sei lá Deve ser isso que chama E todos os produtos Que eu usei Vão estar lá Link de blog Página do blog E tudo vai estar lá Pode ficar desprepar Então meninas Beijão Até a próxima Tchau 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 Tchau